Fala Techers, beleza? Reinaldo Siloto de volta com TechCast aqui do techzoom.com.br e do canal do Techzoom no YouTube. Hoje é o dia do terceiro episódio do curso básico de WordPress. E falando do episódio básico, hoje vai ser o episódio mais básico de todos, que é como, que eu vou mostrar como você cria um post, um artigo, como você sobe imagens, como você cria categorias, tags, o que são tags, o que são categorias, enfim. É o básico do básico para você utilizar o WordPress como um gerenciador de conteúdo, como um CMS completo para você postar aí seus textos, suas ideias, enfim. É o básico do básico, como eu já falei várias e várias vezes. Então, fica preparado que esse vai ser um TechCast, ele ficou um pouco mais longo do que eu pensei, ele ficou ali uns 15 a 16 minutos, mais ou menos, depois da edição, acho que vai dar um pouco menos de 15 minutos. Mas, é muito importante para você dar, para você dar os primeiros passos no WordPress, beleza? Então, fica ligadinho aí, logo depois da vinheta, eu retorno para a gente continuar com o curso de WordPress. Então, como vocês já devem saber, este aqui é o WordPress que a gente instalou no último vídeo, no episódio anterior. Caso você não tenha visto, este seja o primeiro contato que você está tendo com o curso aqui do TechZoom de WordPress, para, né? Dá um pause aí no vídeo, clica no link aí de baixo para ver o primeiro e o segundo episódio, antes de você continuar com este novo, com este terceiro, com esta terceira parte, beleza? Só para você não ficar perdido do outro lado. Bom, o que a gente vai fazer hoje, como eu expliquei lá na introdução, na abertura, é um post simples, você vai ver como cadastra novos artigos, como você sobe imagem, a gente vai cadastrar também uma categoria, vamos trabalhar um pouquinho com tags, eu vou dar uma passagem, uma passada geral sobre tudo isso, beleza? Basicamente, isso é o core, é o padrão do WordPress, criar conteúdos, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer aí é entrar na administração, wp-admin, deixa eu entrar direitinho aqui, você vai logar aí com a sua conta de administrador, que eu mostrei no vídeo anterior como você cria, logou, tudo bonitinho, certinho, você vai cair aqui no painel, na dashboard do WordPress. Agora, a gente vai, hoje, o que a gente vai ver mesmo é este menu aqui, posts, então eu vou clicar nele, ele vai abrir todas as opções aqui. Aqui, basicamente, você tem uma relação de todos os artigos que você já publicou, então a gente tem um Olá Mundo, que é um padrão que já vem com o WordPress quando você instala, a gente tem a opção de adicionar um novo, que seria o quê? Criar um novo post. A gente tem a opção de categorias, que é onde você cria toda a taxonomia do seu WordPress. Se você não sabe o que é taxonomia, clica no link aí de baixo, que lá eu vou dar uma explicação também do que é essa palavrinha bonitinha, esquisitinha, e que pouca gente, um monte de gente fala, mas ninguém explica o que é, beleza? E tags, são as tags, são as palavras-chave dos seus posts. Então você pode estar fazendo um post, qual eu vou fazer um aqui agora, sobre cerveja. Sim, eu gosto de cerveja, mas não tomo muito, só aprecio um pouco. Enfim, eu posso colocar aqui umas palavras-chave que lembrem este conteúdo que eu estou fazendo. Então eu posso colocar cerveja, artesanal, trigo. Eu consigo colocar palavras que lembrem o conteúdo que eu estou publicando. Para que serve isso? Você pode criar uma nuvem de tags para o seu usuário navegar, ou você pode também, com isso, ajudar o robozinho lá do Google, do Yahoo, do Bing, a encontrar mais facilmente o seu conteúdo. Lógico que isso não tem tanta importância mais, esse negócio de tags para os mecanismos de busca, não tem tanta relevância como antigamente, mas ainda ajuda, e tudo que ajuda é sempre muito bem-vindo, correto? É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos só criar um novo post agora, para ver o que acontece. Então aqui no menu post, adicionar novo, a gente vai dar um título, o primeiro campo é um título, então vamos colocar aqui, minha cerveja artesanal. Estou falando sobre uma cerveja que eu criei. Para não demorar muito, vamos pegar o nosso musum y aqui, copiar um texto de marcação, só um texto de marcação qualquer, e colocar aqui. Copiei, colei, joguei aqui. Então, aqui é onde você define o título do post, aqui é o conteúdo do seu artigo, do seu texto, então o seu texto, o seu conteúdo tem que ficar aqui, neste campo. Aqui do lado direito, é onde você tem algumas opções bem interessantes do WordPress, inclusive, é nesse publicar, nessa caixa publicar, é onde estão os melhores, onde estão os recursos de gerenciador de conteúdo. Por quê? Você consegue definir o status, então se é um rascunho ou se é uma revisão, então se você tiver várias pessoas trabalhando aí com você no seu blog, você pode deixar como default o revisão pendente, ou seja, um editor, ou você que é dono do blog, tem que vir aqui e autorizar o texto, enfim. Agora, como é só uma pessoa, só para uma marcação mesmo, você pode deixar uma revisão pendente, só para você lembrar, opa, eu tenho que dar uma lida de novo naquele texto antes de eu publicar. No futuro, eu até posso falar sobre múltiplos editores, como você tem um... Quando a gente chegar aqui em usuários, nesse menu usuários, daí eu falo como você cria vários níveis de acesso, e aí o status vai te fazer muito mais sentido. Visibilidade, quem pode ver esse artigo que você está publicando? Você pode deixar público, qualquer pessoa vai ver, você pode deixar protegido por senha, de repente você tem uma rede pequenininha de pessoas que acessam o seu site, e só quem tiver aquela senha vai conseguir ler o seu artigo. Ou o privado, aí é só quem tiver seu, é um conteúdo seu, mas também pode ser acessado por pessoas que tenham uma conta no seu site. A gente vai deixar público, visibilidade. Ou publicar imediatamente, que é bem legal, isso é muito bacana na questão de CMS, de gerenciador de conteúdo. Por quê? Você consegue definir quando este artigo vai ser publicado, quando ele vai entrar no ar. Então, você pode estar fazendo o post hoje, mas ele só vai entrar no ar daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano, enfim. Você consegue alterar a data de publicação. Isso é bem legal também. Outra coisa, aqui é o formato. Nesse tema padrão que a gente está usando, a gente pode ter nota, imagem, vídeo, áudio, citação, link, galeria. São tipos de conteúdo. Então, se eu estou publicando um vídeo, eu vou escolher vídeo. Se eu estou publicando um podcast, eu vou por áudio. Por quê? Ele muda a aparência da página, ele deixa de um jeito mais... Mas a usabilidade para um vídeo, no formato vídeo, vai ser melhor do que você deixar no padrão e colocar um vídeo lá. Muda pouca coisa, na verdade, esse tema. Mas quando a gente chegar em templates, em temas, como instalar ou configurar um tema, ou personalizar, aí eu vou falar muito mais sobre o formato também. Por enquanto, é só uma passada rápida sobre tudo aqui. Sobre tudo isso. Porque conforme a gente vai avançando, a gente vai cada vez falando mais sobre tudo isso aqui. Categoria. Aí, é uma categorização do seu site. Você vai falar sobre cerveja? Então, você tem que criar uma categoria chamada cerveja. Ou bebidas, né? Você não vai criar uma categoria chamada comida e vai colocar a cerveja lá. Porque senão, você vai perder toda a categorização ou a taxonomia do seu site. Eu vou adicionar uma nova categoria. Depois eu explico por que eu estou fazendo aqui e não lá no menu categorias. Mas, basicamente, é porque aqui é mais rápido. Então, eu já sei que essa categoria está aqui. Depois eu vou lá e só completo algumas informações dela. Então, eu vou pôr aqui, ó. Bebidas. Acho que é legal. Não tem categoria mãe. Ou seja, ela não é uma subcategoria. Ela é uma categoria principal. E vou clicar em adicionar de novo. Ali ele já aparece, inclusive, selecionado. Tags. Aqui é aquele negócio de tags que eu te falei. Que eu falei antes, quando a gente começou. Então, eu estou falando sobre cerveja. Vou criar uma tag chamada cerveja, bebida, artesanal e por aí vai. São palavras-chave que lembram o seu conteúdo. Que lembram este texto que está aqui. Beleza? Vamos lá. Adicionar. Imagem destacada. São imagens. Pode ser uma imagem que vai aparecer do lado do seu post. Na home ou em outras páginas do seu blog. Depende também do tema. Se ele tem este recurso ou não. Neste caso, ele tem. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos subir uma imagem aí para ficar bem bonitinho. Deixa eu só mostrar o que eu fiz. Mas devagar. Você vai clicar em usar imagem destacada. Eu não tenho nenhuma imagem aqui na minha biblioteca ainda. Está vendo? Eu não subi nada ainda. Eu venho em enviar arquivo. Selecionar arquivo. Ele vai lá para o meu computador. Daí eu vou selecionar uma pasta onde eu tenho essas imagens que eu quero usar. Eu já deixei uma pronta aqui. Cursor WordPress. Vou subir a imagem 1. Que é de uma cervejinha ali. De um choppinho ali. Bem bonitinho. Subiu. Clique em usar imagem destacada. E... Tcharam! Apareceu aqui. Pode ser uma vez. Vamos publicar e ver o que acontece lá no site? Hoje eu estou falando muito, né? É que não tem jeito. Aqui eu tenho que falar mais do que mostrar. Pelo menos por enquanto. Mas na hora que a gente chegar nos temas, nos plugins, aí vai ser mais prático mesmo. Olha lá. Imagem destacada. Porque esse meu tema permite isso. E o texto que eu coloquei. Olha só que bonito. E o Olá Mundo ficou em segundo lugar. Então ele tem aqui também um controle do mais novo para o mais velho. Tem como mudar isso? Tem. Vou mostrar? Vou. Lá para frente. Porque ainda não é hora. Porque já tem muita coisa para você pensar, para você testar aí do outro lado. Olha que bonito. Você viu? Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar uma imagem aqui no meio do conteúdo também. Vou dar um Enter. Daí eu venho aqui. Adicionar mídia. Mesma coisa. Eu não quero usar a mesma imagem. Eu quero usar uma outra. Então enviar arquivo. Vou pegar uma imagem aqui do meu computador. Vou subir. Olha lá. Inserir no post. Olha ela aqui. Que bonito. Vamos dar uma centralizada nela. Vamos atualizar. Atualiza o site também. E olha lá. Agora tem uma imagem no meio do meu post. Daí você consegue cada vez mais deixar completo. E olha aqui as tags. As palavras-chave que eu criei lá no meu artigo. Você consegue navegar por elas. Está vendo? Tag artesanal. Vai mostrar todos os artigos desta tag. Que fazem parte desta tag. Ou da categoria bebidas que a gente criou também. Está vendo aqui? Já tem o menuzinho aqui. Bebidas. Ele vai mostrar somente os conteúdos de bebidas. E lá tinha um Olá Mundo. Está vendo? Mas na hora que eu entro na categoria bebida. Ele não mostra o Olá Mundo. Porque não faz parte desta categoria. Então é uma taxonomia. É um controle. É um jeito de você categorizar o seu conteúdo. Para ter uma navegabilidade. Uma usabilidade simples para o seu usuário. Aqui na hora que você vai criar o post. Você tem estas... Você tem estas ferramentas. Se você estiver vendo só uma barrinha. Você clica neste ícone. Que é o Mostrar os Extras. Que ele vai te liberar mais algumas opções. Tem como colocar mais coisas aqui? Tem. Como? Através de um plugin. Vou mostrar também como você instala este plugin. Para aumentar a barra de ferramentas aqui de edição do post. É legal que você brinque em todas as opções. Dessas ferramentas. Veja para que serve. Se é útil ou não aí no seu caso. Na verdade a gente vai voltar a falar sobre isso. Quando eu instalar um plugin. Que aumenta as funcionalidades. Da barra de ferramenta de edição de post. Beleza? Mas basicamente é isso. Lembra da categoria? Vamos lá na categoria. Eu vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Bebidas. Está aqui. Só que eu tenho algumas coisas que eu posso colocar a mais. Então bebidas. É o nome da categoria. O Slug seria a URL amigável. Vou mostrar como você cria isso também. A gente vai deixar a bebida aqui. O Pai seria se bebidas fosse uma subcategoria de alguma outra. Como nesse caso não é. Não existe Pai. E a descrição também é importante para o SEO. E também é importante para o seu usuário. Por quê? As melhores bebidas do Brasil. O que eu tenho na categoria bebidas? As melhores bebidas do Brasil. Atualizo. Vamos aqui na categoria. Só na categoria. Aparece aqui. Aí você tem uma descrição do que o seu usuário. O seu usuário vai ter uma descrição do que ele vai encontrar na categoria bebidas. Bom. O vídeo de hoje é basicamente isso. Ele te deu uma passada rápida no menu posts. Lógico que eu tenho muito mais para explicar daqui. Muito mais para falar. Mas eu acho que já ficou meio longo e cansativo. Eu não quero que vocês fiquem cansados. Eu não quero que você poste aí embaixo. Nossa. Fala muito. Eu vejo que algumas pessoas falam isso. Deixam lá um recadinho falando isso. Mas é que tem momento que eu não tenho como não falar. Não ser uma coisa mais teórica. Beleza? Mas eu tento mesclar o teórico com o prático. Para ficar uma coisa bem bacana. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Compartilhe aí. Assina o canal aqui do TechZone no YouTube. Que isso é o meu pagamento. É isso que me faz continuar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana.